Hoje eu vou jogar E aqui tá uma pessoa que eu vou jogar Aqui tá nela Aqui ó, estou no mundo da pessoa que eu vou jogar Tem um creepy aqui na sua casa Tem um creepy na sua casa, filha Filha, abre essa porta Filha, muda pra outra porta Que casa bonitinha E como que faz isso virar diamante, filha? Tá bom Eu fui conseguir, então fica ali atrás dentro do buraco A gente só fica lá de fora de fora Não, pode criar, pode criar Isso? É a matura Pronto, filhinho Já criei Filhinha, que foto bonitinho Eu tô vendo essas coisas que você tem no baú Filha Será que eu posso assar uma carninha? Gente, eu tô aqui ó Eu vou assar uma carne Olha que bonito Gente, eu vou tentar matar aquele creepyp que tem lá fora Para de me bater que eu tô ficando sem vida Para, Caio Gente, eu vou pegar uma carne Não, uma carne não É uma carne Tá Não é 5G, 5G 5G Onde tem carne, Thaio? Você aloçou tudo Pegou primeira classe Como que pegar carne? Aqui, ó Vem cá para a primeira classe Aqui? Põe tudo, minha filha Põe tudo É burra Esse é gostoso? Esse aqui, você pôs tudo, ó É 5Gel é recarcinado É 12Gel é recar perto Ele está muito perigo ... Os adultos não pensam, tipo Que isso, quando adianta Os adultos não pensam A gente está indo para um país diferente E as perguntas também Não sabem se não fosse Filipe, o cara falando O que ela está falando aqui? Eu viro para ela assim Não, eu estou fazendo Eu não sou adivinha No dia que eu aprendo bem Eu te aviso O gato tá pegando fogo Filha Ajuda a mamãe a matar o zumbi Que tá ali fora Já matou? Ainda é forte Eu nasci aqui Eu levei um susto Desculpa, desculpa gatinho Desculpa, desculpa Filhinha, vamos procurar alguma coisa Pra gente comer Mas a gente precisa Mais comida Abre Exagerada de carne Não precisa mais não, Tayla É só tocar Tá vendo, Jéssica? Olha, vamos morrer mesmo Chama um e vem outro O que? É isso? Deixa eu ver É, foi desse que a gente viu Ai, que bonitinho Vamos tentar pra dentro A gente precisa jogar Gente, gente Eu adoro gatinho Gente Vem filhinha Gente, de aqui Vem pra cá aqui Também não esqueça Abre a mala 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 Ah, velho Tô aqui, filha Eu quero subir também Eu tô zerada Eu tô aqui Consegui Consegui Abre a mala Onde, pô? Cadê? Abre a mala Abre a mala Abre a mala Abre a mala oi 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 por mim e aí a gente tá dormindo tá tampada tá tampada tá aqui filho filho olha seu amor tá aqui jeito a por isso que eu não tô conseguindo andar eu tô tampada olha tá eu tô tampada mamãe peraí ai pode entrar para tampar que tem que dormir agachada né a mãe que é mais dura para você por quê é mais bonita por que eu tá eu perfeito a mamadura foi pega a mamadura ó eu caí E aí